Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida larga tudo e para É assim ó, Deus conhece tua estrutura, ele sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar Pega o que ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar